Mais uma vez aqui, esse pra mim é um exemplo clássico do que se entende por acessibilidade, segurança de pedestre, mobilidade urbana. Uma cidade que se vangloria de ser modelo de urbanismo, ligando aqui a Getúlio Vargas na Iguaçu, duas avenidas importantíssimas, um ponto de ônibus em cada ponta, um binário e quem desce do ônibus e tem que ir para o outro lado, é obrigado a transitar por uma rua nessas condições. É um absurdo, isso é criminoso, submete as pessoas a acidentes. E aí, ninguém faz nada, a gente pede, denuncia, reclama, grita e as coisas continuam. Seria interessante saber quem são os donos desses imóveis e por que a coisa fica assim. E se temos proprietários com esse grau de responsabilidade, isso a gente sente pela cidade inteira, não seria mais lógico, por lei, transferir para o município a responsabilidade de fazer e manter as calçadas? Porque, como está, é uma piada. E não adianta investir em metrô e coisa assim. As pessoas que podem vão continuar fugindo do transporte coletivo urbano, porque se sai do ônibus, são submetidas a esses vexames, que lucram deixando o carro em casa, não é? Então, quem pode andar de automóvel, vai porque não está disposto a isso. Imagine a dificuldade de quem usa cadeira de rodas, quem depende de algum tipo de prótese, de algum tipo de apoio, de algum equipamento, não ouve direito, ou não enxerga direito, tem que andar num lugar desse. Isso é um suplício, é uma humilhação muito grande.